Música Sabes que é Deus? Esse infinito e santo ser que preside e rege os outros seres? Que os encantos e a força dos poderes reúne tudo em si num só encanto? Esse mistério eterno e sacrosanto, essa sublime adoração do crente Esse manto de amor doce e clemente que lava as dores e que enxuga o pranto Ah, se queres saber a sua grandeza, estende o teu olhar à natureza Fita a cúpula do céu, santa e infinita Deus é o templo do bem Na altura imensa, o amor é a hóstia que bendiza a crença Ama, pois, crê em Deus e sê bendita Música 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 Música